MEGASPACE Ao ponto, bem passada ou mal passada Chop é o Chop Mega Beer É o melhor É o que todos tomam aqui no MEGASPACE A nossa barraca de água Refrigerante e cerveja Tem essa equipe pronta e formada Pra te atender E tem também a equipe da cozinha Essa que prepara o macarrão, que prepara o tropeiro Que prepara o seu caldo É só aqui no MEGASPACE Essa é a nossa equipe de trabalho É só aqui no MEGASPACE É só aqui no MEGASPACE Oh! Chegamos! E aí você, tudo bem? Estamos no MEGASPACE O maior centro de eventos do Brasil Onde você curte a emoção da arrancada Do circuito Onde a galera pode ficar pelo arquibancado Onde você tem os carros sonorizados E aqui mais uma largada aqui pelo grito Um momento de concentração do piloto, olha só Vai largar, opa, vai dar uma largada Olha que espetáculo isso aqui, amigo Ele fala o seguinte Que esse carro é da mulher dele Por isso que ele é rosa, conta a história aí É, o carro era da minha mulher, tava parado em casa Eu fui, tomei e fiz um brinquedinho pra mim E ela? Ela deixou, mas ainda é dela Quer saber que ela tá pilotando só pro fogão Só pro fogão É o lugar certo, tá certo Aí dá importe Ele vai na competição aqui junto com esse camarada Que tá aqui do outro lado Onde já tá quase tudo pronto É turbo aí, amigo? É E anda com quanto de pressão? Um quilo? Um quilo E esse motor aqui, 1.8, 2 mil? 1.6 Bielão 1.6 Bielão É tranquilo, né? Tranquilo, hein? Vai perder com o chevette rosa? Ah, a gente espera que não, né? Mas lá é 2.0 de etado, né? Ah, é turbo e 2.0 É A briga é boa, né? Que moço liso hoje Só a pintura, né? Só a pintura Então tá certo, vamos lá Vamos acompanhar essa largada, Celso Vai pintar a largada Esse é o momento de concentração Olha o farol Primeiro gol de pintor, terceiro Verde, valeu Vai pra largada Saíram os meninos Uh, Rosinha Tá vendo? Não basta ter o melhor carro Tem que acertar a marcha Senão acontece isso A mulher dele vai bater nele Rosinha não aceita isso não Vambora É, meu rei Estamos aqui pelo grid de largada de novo Olha só, Celso Olha, há quanto tempo O Gegê tá ali O Geraldo já tá pronto pra largar As motos aqui Vamos pegar o Geraldo aqui Geraldo, esse ponto dá muito trabalho aqui no grid? Às vezes dá muito trabalho, viu? Mas enquanto tem que pegar o povo Alinhar, né? Que vai pra frente Sai do alinhamento Isso, correto Aí nós temos que fazer um alinhamento mais perfeito Pra evitar a queimada Uma boa conversa no pé do ouvido Resolve Resolve tranquilamente Vamos lá, torrinho Olha o que que tá aqui RD Celso RD 350 Olha isso aqui, amiga Que realidade Como é que é o seu nome? Flávio Flávio, que ano que é o seu moto? 90 Ela é sua desse, fizeram ou não? Não, não, não Peguei de segunda mão, dá Mas é uma moto que você usa hoje na rua E usa aqui na pista, né? Mas dá uma brincada, né? Dá, dá pra brincar Só pegou o rabo Dá, pegando frio aqui, né? Pegou fria, né? Só pegou fria? Olha o que que ele vai encarar pela frente Diga lá seu nome pra gente Gabriel Gabriel já conhecido A galera, então só pra apresentar a vocês aí Fala aí que moto é essa R6 2008 Você viu que lá tem uma RD 350 É uma 600 cilindrada Só que é um modelo novo É um perrão, né? Isso aí Muito leve a moto Sobe muito à frente Eu tô arrancando Aprendendo ainda na pista ainda Beleza, vamos lá Vamos acompanhar essa largada então Boa sorte, ok, Geraldo? Vamos lá Vai pintar a largada Vamos mostrar lá, Celso O semáforo, como é que funciona O esquema do semáforo Depois o Celso vai cortar pra largada Pra você entender Como é que funciona A coisa aqui Primeira luz, segunda e terceira verde Valeu Olha aí, olha aí Opa! Espetou a segunda e Foi embora A 600 cilindradas Essa moto é um espetáculo Então você que tem moto Acima de 400 cilindradas Acelera aqui Abaixo de 400 cilindradas Participa do show de motos Nosso cliente e amigo Cilindradas Ele vai encarar de perto aqui O Dudu O Dudu também Que é nosso cliente aqui Do VEG Space Ainda também pelo circuito É o nosso Suzuki 750 injetado Não tem nada? Nada Original usar Power comanda Descarga, né? Nada disso Tem braço? Só escapamentinho Com a pecinha aqui Com o bicho Entre o guidão e o bota Falsa, Modesto Pouco, Modesto e Mineiro Vamos pra largada Vamos lá Vai apertar a largada Valeu 750 Largou bem Largou bem Olha só Olha o Dudu Pode levar Porque largou muito bem Vitória da 750 Eu digo sempre o seguinte Não basta ter a melhor moto Não adianta Você tem que ter a melhor moto Tem que largar bem E tem que colocar de marcha Nossa Eu vou subir na mureta Eu vou subir na mureta, hein? Olha isso Estamos em cima da mureta Aqui no Mega Space Tem Nana Fest de 16 Tem uma galera assistindo Aqui atrás Aqui, bicho Esse cara tá derretendo De frio ali, meu irmão É, ué É a galera que não deixa de vir Eu já tô indo embora Fui O que você não deixa de vir Música 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 E todos eles foram encimados. E todos eles foram encimados. E todos eles foram encimados. E todos eles foram encimados.